A gente agora vai conversar com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo o Giro de Notícias. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar, e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Começamos o nosso Giro de Notícias em Formiga, onde o corpo de bombeiros foi acionado para socorrer uma gestante. No local, a vítima, com 19 semanas de gestação, relatou o início de dores abdominais enquanto estava em seu ambiente de trabalho. Após a avaliação inicial realizada pela equipe de bombeiros, os sinais vitais da vítima foram monitorados para garantir sua segurança e estabilidade. Em seguida, a gestante foi conduzida à Santa Casa de Caridade de Formiga, onde recebeu o atendimento médico especializado necessário. Também em Formiga, golpistas estão se passando por agentes da vigilância sanitária e entrando em contato com clínicas médicas e veterinárias, comerciantes e empresários, alegando que houve uma denúncia anônima contra o estabelecimento. Depois, enviam mensagens via WhatsApp com um número de protocolo e um link, pedindo que a vítima regularize a situação. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta à população e aos estabelecimentos comerciais que se trata de um golpe e reforça que, quando há necessidade de fiscalização, os agentes fazem a averiguação diretamente no local da denúncia. Em Arcos, um homem de 46 anos e uma mulher de 32 anos quebraram vidros de carros estacionados dentro de uma escola, furtaram objetos e acabaram presos. Segundo a polícia militar, o casal é de Ribeirão Preto. A dupla contou que entrou na escola municipal para beber água, mas viu os objetos nos dois carros. Então, eles decidiram quebrar o vidro de cada veículo, furtando objetos na sequência. A APM agiu rápido e prendeu o casal. Um aparelho celular e uma bolsa, que tinham sido furtados, foram recuperados. Uma aposta de Divinópolis acertou cinco números da Mega Sena e foi premiada em R$ 33.750,59. Os números sorteados foram 3, 9, 18, 54, 59 e 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta de Divinópolis foi simples e feita na lotérica Zezé Loterias, no centro. Em Minas Gerais, outras apostas premiadas saíram para Belo Horizonte, Ibirité, Ipatinga, Sabará e Teófilo Otoni. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio, no sábado, acumulou em R$ 18 milhões. Encerramos nosso giro em Itapecerica, onde um homem de 27 anos foi preso durante a Operação Conjunta das Polícias Militar e Civil. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de transportar mais de meia tonelada de drogas e fugir de abordagem policial em Bataiporã, no Mato Grosso do Sul, no dia 6 de novembro. Naquela oportunidade, a Polícia Militar encontrou, dentro do veículo conduzido pelo suspeito, cerca de 567 quilos de maconha, resultando na apreensão de uma adolescente de 17 anos. O automóvel, utilizado pelo suspeito no transporte da droga, era produto de roubo no estado de São Paulo. Após trabalho conjunto entre as polícias de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, o suspeito, de 27 anos, foi localizado no centro-oeste de Minas, sendo cumprido o mandado de prisão. Um veículo foi apreendido. Duas placas ainda foram encontradas no porta-malas. Ainda, segundo a Polícia Civil, o homem deve responder por tráfico de drogas interestadual, corrupção de menores, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e direção perigosa. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.